Hoje tem guerra Amanhã também Me preparo pro fronte Eu oro a paz A paz Dissolve o tempo Passa o que é temporal Eu abraço o amor Eu procuro o eterno Que longe não está Longe O amor não está Longe O amor procura um lugar Ele bate na porta Do seu coração Longe 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 O amor procura um lugar Ele bate na porta Do seu coração Oh, 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 hey! Deixa o amor entrar Deixa, deixa Então deixa o amor entrar Deixa, deixa 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 Eu oro a paz Eu oro a paz Eu oro a paz Eu oro a paz Hoje tem guerra, amanhã também Eu oro a paz Hoje tem guerra, amanhã também Eu oro a paz Hoje tem guerra, amanhã também Eu oro a paz Eu oro a paz Eu oro a paz Amém A paz Amém 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 Obrigado.